Fala tripulação, seja bem-vindo ao canal New Umbrella E finalmente atingimos a meta de mil inscritos, eu estou muito feliz por isso E hoje eu vou trazer um vídeo especial para comemorar esse feito Que são as habilidades mais roubadas que tem nos animes E olha, tem habilidade aqui que realmente é muito roubada Tem habilidade aqui que realmente não dá Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, se inscreva no canal Porque esse canal vai crescer muito Deixe seu like, seu comentário e agora vamos para o vídeo Olha, antes de começar a falar especificamente das habilidades, eu tenho que dizer uma coisa Eu estou muito feliz com cada um de vocês, sério mesmo Muito obrigado de coração a cada um de vocês inscritos aí no canal E você também que não é inscrito e está acompanhando, muito obrigado por você estar aqui Sério mesmo, sério mesmo, vocês são top E muito obrigado por cada um de vocês Agora se você não é inscrito no canal, não perca a oportunidade Se inscreva aí também Bom, agora vamos falar das habilidades mais roubadas aí Habilidades dessas que quando os caras criaram, os caras realmente estavam com a imaginação além do limite E para começar, vamos falar do Shinushi, do Ishibei A Bankai do Ishibei O sumo sacerdote Ishibei, ele é um personagem assim bem carismático Particularmente eu gosto muito dele E com certeza ele é dono de uma das habilidades mais roubadas dos animes Isso é muito roubado mesmo Pois, usando a sua Bankai, ele consegue alterar o nome das coisas Bom, funciona mais ou menos assim Ele tem uma espécie de tinta especial que quando ele escreve em seu alvo Ele dá ao seu alvo a propriedade do nome escrito Para resumir, ele usou isso no Rei Quincy e transformou ele praticamente em uma formiga Ou seja, o Rei Quincy, ele tinha as habilidades lá todas poderosas que ele tinha Um monte de poder Só que quando ele foi atingido por esse poder aí do Ishibei Ele perdeu tudo que ele tinha E ao invés disso, ele se tornou tão forte como uma formiga Isso é muito roubado Ele meio que com essa tinta aí consegue reescrever a realidade assim em um instante A realidade no sentido de tirar todas as habilidades do seu adversário E ao invés das habilidades dele Ele concede as propriedades do que ele escreveu Por exemplo, se ele quiser que seu inimigo seja tão forte quanto uma formiga Seu inimigo vai parecer uma formiga E isso aconteceu Isso é muito, muito apelão isso aí Mas não é perfeito Porque pode ser derrotado com outro hack mais apelativo ainda Que eu vou falar agora O Todo-Poderoso do Rei Quincy Bem, falamos aí da habilidade roubada do Ishibei Mas roubado mesmo é isso aqui Porque o Rei Quincy, ele acabou levando a bancada do Ishibei, né? E acabou tendo as suas habilidades ali Meio que tirado e ficou tão forte quanto uma formiga E ainda foi esmagado pelas poderosas mãos do Ishibei Ou seja, ele praticamente morreu aí, né? Mesmo ele sendo muito poderoso Porém, em instantes ele já estava de volta E tudo por quê? Por causa desse hack aí, o Todo-Poderoso Resumindo o que esse Todo-Poderoso faz Ele dá capacidade ao Rei Quincy de simplesmente ver todos os futuros ali que é possível Possíveis, né? Todos os futuros possíveis ele consegue ver Até aí já é uma habilidade grande por si só Mas não é só isso Ele pode escolher qual futuro que pode acontecer Isso é muito roubado Porque se o oponente dele tiver alguma fraqueza Ele pode escolher o futuro com a fraqueza para acontecer Isso sim é uma habilidade É muito roubado isso aí E mesmo ele tendo aí o seu corpo meio que destruído Vamos dizer assim Ele conseguiu usar essa habilidade mesmo assim O Rei Quincy literalmente tinha perdido a voz E todas as suas habilidades E mesmo assim ele conseguiu usar esse hack aí Porém, esse hack Ele é muito poderoso Mas ele não é perfeito Também tem personagens aí que conseguem Tancar isso aí Esperem um vídeo sobre isso que eu vou fazer É mesmo, é? Made in Heaven Henrique Puss Os stands de Jojo Bizarre Adventure Por si só Já são muito apelativos Os stands aí Ninguém sabe exatamente o que são Mas são muito apelativos Agora, esse Made in Heaven aqui É o cúmulo da apelação Ele é muito poderoso E bem, a principal habilidade dele É que ele consegue brincar com o tempo Sim, porque isso aqui é uma brincadeira Ele pode acelerar Ele pode parar Ele pode ir, por exemplo Para o final do universo Para o fim de todas as coisas Para o começo do universo Se ele estiver enfrentando um oponente muito poderoso O que ele pode fazer? Ele pode mandar esse oponente aí Lá para o Big Bang Para o começo do universo Ou para o final Para o fim de todas as coisas Inclusive, ele conseguiu Fazer uma coisa interessante aí No mangá Que foi simplesmente fazer todo mundo Conhecer o seu futuro Sabe por quê? Porque todas as pessoas vivenciaram ele E isso em um stand Esse stand aí Made in Heaven É muito Mas é muito roubado O stand já é muito apelativo Já é muito difícil de ser combatido Porque ele pode se mover livremente E não pode ser visto Agora, imagine esse stand Com o próximo Limbo Madara O Tihamadara É simplesmente um dos personagens aí Mais icônicos dos animes Com certeza Pelo menos em termos de vilão Ele é um dos vilões Mais icônicos aí dos animes E aí também tem uma habilidade Que é muito roubada também Que é o seu limbo Bom, o limbo se trata aí De clones de uma outra dimensão Que não pode ser visto E nem sentido São tão fortes quanto o Madara E Madara ainda pode trocar de lugar com eles Para evitar danos Isso é muito roubado em uma batalha, né? Porque como é que vai se tancar Uma coisa dessas aí? Mas eu confesso uma coisa Que dentre os hacks aqui desse vídeo Esse aqui é o menos impressionante Vocês vão ver por quê Hakai Beerus Ah, esse aqui já é bem conhecido Do pessoal aí, né? O Beerus simplesmente tem a capacidade De apagar várias coisas aí da existência Isso é um hacks assim Muito apelativo Porque é difícil de tancar um ataque assim É difícil de tancar Uma habilidade assim De apagar da existência E o Beerus faz isso como ninguém É verdade Quer dizer, às vezes não É, talvez eu tenha exagerado aqui um pouco, né? Como ninguém também não O Zeno faz isso muito melhor que ele, né? Bem, mas Tá aí Um hacks extremamente apelativo Porque é difícil de ser tancado O Hakai Que fique claro Que eu estou falando Daquele Hakai Em que o Beerus só Aponta a mão E diz Hakai E a pessoa some lá O personagem some Porque o Quem ele lança com a bola de energia Aqui lá dá pra tancar É difícil, mas dá Mas agora Aqui quem só encosta a mão É bem mais difícil The Hurley Do Rei Demônio Naná Sunotai Zai Está a todo vapor aí Inclusive Pretendo trazer mais conteúdos Relacionados A Naná Sunotai Zai Aqui no canal Então fiquem ligados aí Bem Sobre o Hacks aí Do Governante Quando ele ativa Esse Hacks aí Ele consegue converter Todos os poderes Que é lançado contra ele Em força e poder Para ele mesmo Negando assim Qualquer Efeito contra ele Um exemplo disso É quando o Ban Tentou roubar As habilidades dele Porém Teve as suas habilidades roubadas E ainda fortaleceu O Rei Demônio Agora para pra pensar Numa coisa Quão apelativo é isso Né Imagina aí Você tentar Atacar alguém Mas Não conseguir Pelo contrário Isso fortalecer Ainda mais ele E te enfraquecer Uma coisa é certa Enquanto ele estiver Com o Governante Ativo Fica realmente Muito difícil De derrotar ele Muito difícil mesmo Omega Enforce Omega Mon X Omega Mon X Ou Omega Mon X Pode ser facilmente Um dos personagens Mais poderosos Da franquia Digimon Ele tem alguns poderes Bem interessantes Mas O que eu quero falar aqui É sobre o seu Hacks Que é O Enforce O Omega Enforce Bem Isso O que esse Hacks faz Basicamente Permite que o Omega Mon Desvie Assim De qualquer ataque Instantaneamente Porque ele Consegue meio que Prever o futuro Assim instantaneamente Isso aqui É tipo Instinto Superior Só que Uma versão Muito melhor Dele Muito melhor Mesmo Porque Ele se posiciona Instantaneamente Afim de evitar Qualquer tipo De ataque Inclusive Corre uma lenda No Digimundo Que Enquanto ele Estava com Esse Omega Enforce Ativado Ele nunca Foi atingido Será que é Verdade Isso aí? Agora Vamos para O mais apelativo All Fiction Do Kumagawa Misouji O anime Da Kbox O anime E o mangá São bem polêmicos Mas uma coisa É certa Esse Kumagawa Aqui É muito apelão Muito apelão Mesmo Ele com seu All Fiction Pode ser facilmente Um dos personagens Mais poderosos Dos animes É Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É Talvez eu tenha Exagerado um pouco Ou não Também Vai saber Bom O fato é Que o All Fiction Do Kumagawa Misouji É um Hacker Muito Mas muito Apelão Que lhe permite Basicamente Fazer qualquer coisa Assim com a realidade Ele pode Usar Esse All Fiction Para segurar Para apagar Conceitos Apagar Até mesmo As cores Tem uma cena Aí no filme Que ele usou Para apagar Corpo Cor De todo De todo O universo Inclusive Deixando O universo Sem cores Basicamente Preto e branco Ele consegue Manipular Tudo Basicamente Tudo Com esse All Fiction Como é Que se Enfrenta Uma coisa Dessa Aí O cara Apaga Desistência O cara Remove Sentidos O cara Se cura O cara Pode reformar Sua própria Existência Como é Que se Tanca Uma coisa Dessa Aí Esse All Fiction Sério Mesmo Como é Que se Tanca Isso Aí Esse All Fiction Daqui Dessa Lista Simplesmente O hack Mais apelão Mais apelão Porque Como é Que vai Se Tancar Nem com Nem com Todos os Os Hacks Aí É capaz De Tancar O All Fiction Sério Mesmo O Kumagawa Com All Fiction É um Daqueles Personagens Que tem Algumas Coisas Que é Irrelevante Contra ele Por exemplo Um Combate Físico É Irrelevante Ele pode Reformar Sua Resistência Um Ataque De Energia Também É Irrelevante Ele Pode Anular Esse Ataque Pode Apagar Esse Ataque Resistência Enfim As Possibilidades Que ele Pode Fazer Com Esse All Fiction São Imensas São Quase Assim Infinitas Esse All Fiction É Basicamente Assim Uma Tom Force Mas Não é Qualquer Tipo De Tom Force Uma Poderosa Tom Force A nível Sei lá Titio Avô Talvez Ou Até Mesmo O Doente Da Quinta Dimensão Da DC Vai Saber É Mas E você Qual Hacks Aqui Você Acha Que é O Mais Apelativo Você Conhece Algum Outro Que Eu Não Citei Aqui Deixa Nos Comentários Além Do Que Deixe Nos Comentários Também Se Qual Desses Hacks Você Queria Ter Qual Desses Me Diz Aí E Mais Uma Vez Tripulação Eu Quero Agradecer A Cada Um De Vocês Que Venham Mais Metas Serem Batidas Aí No Canal E Muito Obrigado De Coração Agora Até A Próxima Falou Valeu E Fui